Hummm, oi gente, tem bomba na área. Como assim? O ator Marco Nanini, o eterno lineu da grande família, deu uma entrevista para o Globo e também para o Fantástico da TV Globo e fez várias revelações que vem aí na sua autobiografia. Ele já namorou a atriz Marília Pera, já falecida, é casado com o produtor Fernando Libonardi há cerca de 30 anos e moram em casas separadas, porém, com uma passagem entre as duas casas, mas o que muita gente ficou surpreso foi o seguinte, é que ele se livrou do alcoolismo com a ajuda do Renato Russo, do Legião Urbana, e que já namorou o ex-diretor de novelas da TV Globo, Wolf Maia. Vale lembrar que Wolf Maia foi casado com a produtora e diretora Sininha de Paula e é pai da atriz Maria Maia. Muita gente ficou surpreso, você já sabia? Até hoje, muita gente se surpreende quando Marco Nanini, apesar de casado há 30 anos com um homem, diz que é gay. E aí? Bom, surpresa pra você? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.